Então, é uma coisa que eu venho percebendo ultimamente, vou citar um exemplo do crossfit ou então das bikes indoor, que são atividades físicas para quem tem uma estrutura muscular, uma estrutura óssea bem sedimentada, então são atividades esportivas que antigamente não existiam e que cada vez mais, a cada dia, começa a aparecer uma nova proposta de novas atividades cada vez mais radicais, como a Asa Delta, como o Racrel, como, enfim, outras atividades esportivas que vão aparecendo, vão surgindo aí como uma situação de moda, né? Então, as pessoas que não têm preparo físico para exercer esse tipo de atividade, devem se preparar primeiro, então existem etapas, etapas que essa pessoa tem que cumprir para que não haja nenhum problema maior, né? Para que ela possa suportar as sobrecargas, porque senão os discos serão os primeiros a serem atingidos, né? Então, existem muitos pacientes que estão vindo e vários pacientes com uma queixa, né? Em relação a dores recentes e quando a gente pergunta quais são as atividades físicas que essa pessoa exerce e aí que nós vamos fazer o exame físico, não existe uma musculatura equilibrada para suportar aquela carga que ela está se colocando, né? Se impondo. Então, para tudo tem que existir uma medida, né? Então, tem que se verificar se essa pessoa quer muito fazer uma atividade dessa, ela tem que se preparar para isso. A mesma coisa para jogar um tênis, para jogar um vôlei, para jogar um futebol, né? Futebol de fim de semana é uma coisa que quem é da área de trauma de ortopedia sabe muito bem, né? Os atletas de final de semana são atletas, entre aspas, né? Que não tem preparo físico, muitas vezes, para aquela atividade, né? Então, são atletas que normalmente durante a semana tem uma vida mais sedentária e no final de semana vão fazer a sua atividade. Então, tem que ver que nível de dificuldade está sendo feita essa atividade, né? E que quantidade de impactos e que tipos de impactos são esses que essa pessoa está sofrendo. Porque pode atingir a coluna e pode atingir outras articulações também. E aí Vamos lá.